Bom, galerinha, eu tô aqui pra pedir o like de vocês, que a série só vai continuar se você explodir o botão de gostei, então, mano, todo mundo que gosta da série, mano, e quer mais episódios da série, deixa o like, porque só vai continuar se todo mundo deixar o like, demorou, galera? Bom, vamos ter mais alguns vídeos aqui no canal hoje, então fiquem ligados aí, beleza? Vamos ter, acho que, mano, Naruto, vamos ter Pokémon GO, vamos ter vários vídeos legais hoje, então, mano, fiquem super ligados aqui no canal, beleza? Bom, no episódio de hoje, pra quem não viu o episódio passado, vai no canal e confere, a Bonnie, ela foi atacada, sim, atacaram o ginásio, e a gente, eu fui atrás dela usando o meu look, que eu capturei no episódio passado também, que ele tava usando, tipo, meio que a, não é sensor, mas, mano, ele tava usando os poderes psíquicos dele, tá ligado? E a gente encontrou a Bonnie, e veja o que aconteceu, mano, tá muito épico esse episódio, sério, então, mano, se curtir, mano, não esquece de avaliar o vídeo com o seu like, porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat, então me segue lá também, que é muito importante, beleza? E aqui embaixo tem o botão de inscrever-se, com o botão do sininho do lado, então você ativa o sininho, pra você não perder nenhum vídeo, demorou, galerinha? Então, fiquem aí com o vídeo, vejam todos os vídeos de hoje, tamo junto, amo vocês, um beijo, um abraço e tamo junto! Ai, meu Deus do céu, tô preocupado com a Bonnie, aquela explosão lá no ginásio não foi normal, e o Luger tá meio que sentindo ele aqui, não sei, parece que é um pokémon psíquico que tá fazendo isso com ele, porque o Luger também é um pokémon psíquico. O que, Luger? É aqui? O que a Bonnie estaria fazendo aqui? Olha esse lugar, é uma caverna esquisita. Ai, meu Deus do céu, espero que ela seja bem. Falei pra você, Luger, que ela não tava aqui? Olha lá, não tem nada aqui. Oh, oh, oh! Me tira daqui! O que você tá fazendo aí? Me tira! O que você tá fazendo aqui, meu Deus do céu? Meu tio me capturou! Ai, tá. Ai, meu Deus do céu, como que eu vou quebrar? Ai, tá, eu vou quebrar com a mão mesmo, não tá lá na mão. Por que você não quebrou com a mão? Porque eu sou faca, né? Ele tava aqui, ele tava te vigiando? Tava. Ai, meu Deus do céu, tá, vamos sair daqui logo, então. Vamos sair, que ele deve tá voltando. Vai, vai, vai! Ai, meu Deus do céu, e... O que aconteceu? Ele invadiu o ginásio? Ai, meu Deus do céu, vamos sair daqui, vai, pelo amor de Deus. Corre, corre! Ai, meu Deus do céu, por que que você... Ai, por que que você se meteu em crenca, Bonnie? Vai, começa a fala. Ué, ele me capturou, por que ele quer atrair você, por causa dos seus pokémons. Ele quer me atrair? Sim. Mas ele te maltratou, você tá bem, como você tá... Ai, ele me prendeu lá, só. E por que que você não saiu? Era só quebrar o vidro assim, ó. Porque eu sou faca, né, ó. E ele ficava ali 24 horas? Sim, quase isso, ele saia bem pouquinho, eu não conseguia sair de lá. Ai, meu Deus do céu, e o que que ele falou pra você exatamente? Por que que ele quer eu? Eu não sou ninguém. Por causa dos seus pokémons. Será que ele também acha que eu sou a criança que vai controlar ele? Mas ele se controla. Sim. Você tem um pokémon, né, um pokémon lendário? É, é, mais ou menos isso, Bonnie. Como assim, mais ou menos isso? É melhor a gente correr um pouco daqui, porque a gente tá bem perto de onde ele tava. É, vamos embora, daí você me fala. Ai, eu fui lá no ginásio falar com você, porque eu tava meio triste. Mas como é que tá o ginásio? Todo explodido. Você tá falando sério? Sério? Vocês lutaram ou ele só explodiu lá? Explodiu, eu não ia conseguir lutar com ele, né? Por que que ele não jogou o Dedene na cara dele? Porque o Dedene ainda tá lá. Meu Deus, você deixou o Dedene sozinho lá. Ele me pegou, o que que eu podia fazer? Ai, lutar com o Dedene, você acha que o Dedene é mais forte, é bem mais forte que o Múcio? O Dedene tava lá em cima, e eu tava lá embaixo, e daí, quando eu tava andando assim, tava fazendo assim, brincando de roda a roda assim, aí ele pegou e pulou, e daí eu não consegui pegar o Dedene. Meu Deus. Ele fez tudo isso e pulou? E pulou! Ai, meu Deus do céu. Mas ele não te machucou, você tá tudo bem, né? Não, ele não me machucou, mas foi por pouco. Mas eu não entendi por que que ele me... que ele quer controlar eu, o que que eu tenho a ver com isso? Você tem um lendário! É, mais ou menos isso. Como assim, mais ou menos isso? É, eu tinha um lendário. O que que você fez com ele? É... então, eu contei pra minha mãe do lendário, né? Você contou? E o que que ela falou? A minha mãe, ela gostou, porque ia ajudar, proteger a gente, proteger o Cheeseburger, e meu pai, e você. Mas daí, eu contei pro meu pai. E o que que seu pai falou, então? Que sua mãe falou isso? Ficou de boa, né? Meu pai mandou eu jogar ele de volta pro mundo Pokémon. Mas você tem que fazer isso, você não pode ficar com ele pra sempre. Por que não? Porque aí você vai desregular todo mundo do Pokémon. Ele é o centro de tudo. Ah, não. O centro de tudo é o Arceus, é impossível pegar ele. Ai, Arceus. O centro faz, ele é um dos lendários. É, mas... Se eu te contar como que eu te achei, você não acredita. Como que você me achou? É, o meu amigo aqui, ele te rastreou. Ah, o Luger? É. Eu sabia que ele podia fazer isso. É, mas ele é o lendário que eu tinha jogado fora. Hã? Como que ele tinha jogado fora? Eu acabei de falar, você tá ficando louca, Boni. Hã? Como assim, você tinha jogado ele fora? Eu tinha colocado ele de volta no mundo Pokémon. Ah! Por que que você tá com ele de novo? É... Eu meio que desobedeci o meu pai. Você tinha que ter deixado lá, né? É, eu tinha, mas eu não consegui, Boni. A gente tá ligado, parece. Hã? Ligado? Tá, tá, tá. Mas... Tá. Mas você sabe que você precisa devolver ele, né? Não vou devolver. Você precisa devolver ele. Não vou devolver. Vou ficar brava? Mais uma, mais uma agora. Minha namorada e meu pai contra mim. Ah, eu vou embora daqui. Eu venho te salvar e se eu entrar assim, eu ia... Não é assim, é que você precisa fazer isso. Não é pelo bem. É pelo bem de todo mundo. Ah, o meu tio quase te mata, te prende, faz o que quiser com você lá e eu venho te salvar. Graças ao Lug, você fala que eu tenho... Mas é que se você ficar com ele assim, vai ser muito pior depois. Ah, eu vou ficar com ele, Boni. E você não vai falar pro meu pai. Ai, não. Promete de dedinho. Prometo. Mas eu tenho que te contar mais uma coisinha. O quê? Eu capturei um novo Pokémon. Que Pokémon? Ah, não. Já é demais pra mim isso. Não, não. A minha cabeça. Ai. Por quê? Sai, vem. Volta daqui. Volta daqui. Ai, meu Deus do céu. Por que que é demais com sua cabeça? Ai. Por que você tem dois lendários? É porque eu preciso ter dois lendários, Boni. Ai. Você não pode. Olha lá, olha que o velho bonitinho. Você não podia ter nenhum. Então você tá contra mim agora nisso? Eu não tô contra você. Eu sou sua namorada. Mas você não pode. Mas você não pode. Isso é ruim. Isso é ruim. Isso faz muito mal pro mundo... Ai, meu Deus. Faz muito mal pro mundo Pokémon. Ai, não faz mal, não. Você tá prejudicando o ciclo Pokémon. Você quer que eu devolva eles pra mundo Pokémon também? Sim. A gente fica indefeso na hora que a guerra explodir aí? A gente dá um jeito, mas você não pode fazer isso. Ai, a gente vai na guerra. Vai. Eu e o Dedene. Vai. Vamos lá. Vamos ganhar a guerra. Tô falando pra você. É um ciclo. Tem todo um ciclo. E você precisa liberar eles. Eu não vou liberar. Você precisa. Ah, não. Eu vou pegar mais lendários ainda. Eu não vou falar nada pra você. Por que não... Bonnie. O quê? Por que você vai ficar bravo por causa disso? Porque você tá atrapalhando o ciclo Pokémon. Ai, é mais uma que só pensa em Pokémon, né? Ai, só eu penso em ficar forte aqui nesse mundo? Que que é deus ficar forte se você tá atrapalhando com todo mundo Pokémon? Vai tudo dar errado. Depois não adianta vir reclamar. Ai, tá. Vamos pro ginásio então, Bonnie. Que a gente tem que consertar aquele ginásio. Vamos. Tá brava? Fala comigo. Nossa, que grossa. Ó, Bonnie, como ficou o ginásio. A gente vai construir de novo. Relaxa. Ai, eu não acredito nisso. Ai, eu te ajudo depois, tá? Vamos dormir agora. Pensa bem antes de dormir, tá? Ele só veio atrás de mim por causa de você e do que você tá fazendo com o mundo Pokémon. Eu não sei nem o que falar. Acho que eu posso tá fazendo um pouco de besteira assim com o mundo Pokémon. Mas eu já sei a minha decisão. A minha decisão vai ser... Eu não sei nem o que foi. É melhor ter a minha decisão. É melhor ter a minha decisão. É melhor ter a minha decisão.